Olá, galera! Eu sou a Bibi e hoje eu estou aqui com a Ludi! Olá, galera! Eu sou a Ludi e já estou aqui com a Luma! Oi, galera! Eu sou a Luma! E hoje, galera, nós estamos aqui no Fashion Famous para fazer um desafio diferente, que é quem tiver menos votos ganha, gente! Sim, gente! Bem diferente mesmo! Sim! Então agora não é quem vai ficar no pódio, é quem não ficar no pódio, gente! Sim! Eu vou tentar fazer algo bem feio! Então, a gente vai tentar fazer algo no tema, só que bem feio, a gente pode fazer isso! Então vamos ver se a gente vai se dar bem, eu acho que a Luma vai se dar mal, pois ela está sendo muito votada no Fashion Famous aí! É verdade! E ela vai se dar mal, eu acho, né, gente? Isso mesmo! Mas, bom, gente, antes de começar a partida aqui, já vai deixando o seu... Like! E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, gente! Agora, bora lá? Bora! Gente, começou! E o tema, sou feia, mas fofa? Ó, tão feia, eu sou fofa! Eu acho que é isso que a Bim falou, tipo, eu sou feia, mas eu sou fofa! É muito a Luma! O quê? Eu achei... Você, né, filha? Você é os dois, você é feia, mas você não é nem fofa! Nossa, Luma! Quer dizer, eu não sou feia, gente, eu sou fofa! Você é feia, mas não é fofa! Ai, gente, não é! Bom, então a gente tem que fazer um tema, assim, meio que favorecer pra gente, mas ao mesmo tempo não, né? Porque, sim, não é coisa mais kawaii! A gente tem que estar feia, gente, mas, tipo, sabe? Eu não sei agora, viu, gente? É, gente! Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, né? Mas sei lá o quê... Eu também, gente! Eu vou colocar uma roupa, assim, sabe? Nada a ver uma com a outra e vou fazer bem feiona mesmo, gente! Bem feiona! Eu vou tentar, né, gente, pra não ficar no pódio! Esse que é o meu sonho, não ficar no pódio, né? Antes era ficar, agora Agora é não ficar, né? É, gente, porque agora o desafio é outro, né? Agora mudou, né, gente? Será que eu vou vencer isso? Eu não quero ficar no pódio! Pode me dar cinco! Pode te dar cinco? Aham, pode me dar cinco! É verdade, né, gente? A gente pode voltar agora? Antes a gente voltava pouco, uma na outra... É, mas agora a gente vai voltar muito, uma na outra! A gente vai voltar muito! Muito! É o desafio, gente! E esse desafio é comigo mesmo! Gente, tem bolsa nova! Sério? Tem! Mas é aqui bem linda, tá? Nossa! Nossa, não acredito! Só que, assim, gente, não sei se a gente vai ficar, vai ganhar isso ou não, pois tem inscrito aqui! Então, a gente não sabe se vai dar certo! E os inscritos não sabem do desafio, tá? Então, olha, eu não vou já mais se preparando pra perder! Vamos ver o que vai dar, gente! Tá dando umas travadas no meu fashion famous, meu Deus! Gente, eu vou botar uma cor aleatória aqui, ó, de cabelo, ó! Eu acho que não tá combinando é nada, mas tudo bem! Gente, eu não tô dando nada certo aqui, eu não tô achando nenhum tênis bom! Nenhum tênis? Tá, eu coloquei aqui uma coisa, eu tô feia, mas tô kawaii! Tá kawaii, Lua? Tô kawaii! Ai, tá bom então, gente, olha como eu tô! Bem feia, né? Deixa eu ver aqui que eu vou pôr a minha cabeça... Vamos pro próximo aqui! Ah, tô tentando fazer alguma coisa aqui! Eu coloquei um efeitinho pra combinar com a minha roupa! Um efeito? É! Ai, gente, meu Deus do céu! Misericórdia, o que que tá acontecendo aqui, gente? Lud, acho que você tá parecendo a cor aline, só que assim, rosa! Você acabou de me ver? Sim! Ai, gente, vocês não acreditam mesmo o que eu tô fazendo! O que que você tá fazendo, Lud? Eu tô curiosa pra saber! Eu tô em vento, meu Deus do céu, galera! Vocês votariam em mim? Comentem! Não! Acho que não votariam mesmo, porque eu tô... Gente, sou o horror, de verdade! Eu não vou nem fazer feio, porque eu realmente não quero ganhar, né? Porque eu quero tá, assim, no desafio mesmo, gente! Eu vou colocar um monte de cabelo, gente! Eu vou colocar bastante cabelo, sabe? Um em cima do outro! Meu Deus! O que que vai ficar é pesado e vai começar a travar o seu jogo aí de tanto cabelo! Vai ver, sim! Não, mas eu não coloquei, tipo, bastante, bastante, entendeu? Eu só coloquei um pouquinho! Colocou um pouco? Gente... É, no máximo uns três! Eu acho que eu tô ficando pronta, olha! Eu coloquei um boné na minha cabeça, só que não cabe, né? Eu tô pronta também, eu tô pronta! Já tô pronta! Nossa, gente! Meu Deus! Tem um negócio bugado! Vocês me viram por aí? Não, é pior que eu não te vi, Lula! Eu também não vi você, não! Vai ser surpresa, então! Vai ser bem surpresa, né? E, gente, realmente, ó! Tem bolsas novas por aqui! Sério? Bolsas novas! Ai, gente, nem vi VIP! Vou lá ver! Eu vou colocar essa daqui, gente! Que não tá combinando com a roupa! Ah, eu também não fui no VIP, Vê! Eu tô aqui no normal mesmo! Eu também não fui, não! Mas só que no VIP sempre tem a mesma coisa, gente! A gente paga caro pra ter a mesma roupa, sempre! É mesmo! Ai, gente, aqui fica um desabafo, né? Mas tudo bem, gente! Já tô pronta aqui! As coisas do não VIP é mais bonitas do que a do VIP! Sim, Luma falou tudo! Disse tudo, mano, né? Ah, gente, acho que já tô pronta mesmo! Sinto bem básico, sabe? Mas meio feia! Bom, eu acabei! Eu tô curiosa pra ver o de vocês, meninas! Gente, eu também tô bem curiosa, hein? Hoje eu vou dar 50 em todo mundo! Eu também, gente! Hoje eu realmente vou dar 5 pra todo mundo, porque outras pessoas podem ter a chance de ficar no pódio agora, né? É verdade! Então, o desafio é outro! Vou dar 5 pra qualquer pessoa! Vai, meninas, vamos dar o 5 pra todo mundo aqui! Aqui, ó! 5 pra elas! Ó, essa Ema aqui, ó, não se vestiu mais, ó! 5 pra você! Só de você sair aqui desse jogo, te dei 5! Eu dei 5! Exato, gente! A maior de todos! Perfeita! A maior de todos! Nem deu tempo dela fazer a roupa, gente! Mas ela tá bonita, né? Aham! Ela tá bonita! Tá, agora a Soi Clare 10! Gente, ela realmente tá bonita, mas tá de bigode! Ela tem o bigode! Bigode! 5 pra você, pelo bigode! 5 pra você, gente! Meu Deus, eu não acredito! Ela fez com o bigode! Meu Deus, gente! Bem criativa mesmo! Muito aluma! O quê? Olha eu! Olha eu, gente! Tudo bem, você é? Olha eu! Olha eu! Misericórdia! Minha querida, cadê o fofo? Não tava, não teve, né? Não teve nenhuma coisa fofa aqui, misericórdia! O meu também não teve fofo! No máximo, não sei! O cabelo! Agora a Bibi! Ah, gente! O fofo é a orelhinha! O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus do céu! Eu não entendi um conceito desse cabelo, não! Misericórdia! Dá pra fazer uma árvore de Natal! Ficou feio, gente! Ficou feio! Ai, obrigada! Agora a Vi, vamos ver o look dela! Vou dar cinco pra você também! Seu travou! Foi tombada! Aí, ó! Gente, eu tô com o olho do boneca dela! Eu não entendi essa vibe que ela quis fazer! Gente, ela tá parecendo a Chao-Chao! Mal chegou, já saiu! Ela foi embora! Tô parecendo a Chao-Chao! Igualzinho! Agora eu! Aluma! Aluma! Meu Deus, que que é isso? Ah, eu tô sofinha, vai! Ai, Luma, eu vou te dar quatro! O quê? É, não sei! Vou dar cinco! Mentira! É verdade, esqueci! Não, pode me dar três, um! Esqueci, gente! Pode me dar um, gente! Gente, me dá um nessa partida! Não! Andressa, cinco pra você também! Cinco pra todo mundo! Vamos ver se a gente dando... Ó, gente, só nós três dando cinco estrelas pra todo mundo... Já é quinze votos! É quinze votos! Então é muita coisa já! É, muita coisa! Vai estar todo mundo empatado! É, tem cara, viu, gente! Agora Rafita, 2011! Cinco pra você também! Ai, cinco pra ela, gente! Gente, olha! Tá parecendo um eu! Não! Não! Eu acho que tem o cabelo! Ah, o cabelo um pouco! Ai, gente, um beijo pra ela! Um beijo, Rafita! Um beijo pra tu também! Ela tá bonita mesmo, gente! Mas como a gente... Qual que é o nome dela? Eu não vi, gente! Vamos ver! Vamos ver! Quem vai ficar no pódio! Ah! 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 Gente! Não é pra votar isso! Ah! Gente, eu vou chorar! Gente, não acredito! O carma, ele veio! Ah, meu beijo! Olha! A gente empatou, baby! Vocês empataram! Nossa, seus inscritos não querem votar em vocês mesmo! Gente, eu e a baby ganhamos aqui! A gente empatou! Então agora vamos ver se a gente vai desempatar! É mesmo? Porque eu já perdi! A Luma já perdeu! Mas se caso a Luma tiver ganho... Eita! Espirou! Se caso a Luma ganhar, a gente faz uma terceira partida! Então bora lá? Bora! Gente, começou aqui! E o tema é asas de passarela! Sim! Tá da pista aqui, mas era de passarela, então... Asas da pista! Tem que ter asa, gente! É isso que a gente sabe, né? Já vou começando colocando a asa! Gente, então bora lá, gente! Eu achei essa roupa aqui muito legal! Bora lá, né, gente! E eu vou fazer uma coisa meio maluca, gente! Então se preparem, viu, menina? Ixi, o que você vai fazer, minha querida? Gente, como tem que ficar bem assim, fora... Não fora do tema, né? Mas algo mais diferente! Então eu vou tentar fazer aqui! Eu vou já pular o cabelo, que depois eu vejo! Eu não quero esse cabelo! Eu já tô vendo a minha asa aqui, vocês! É, eu já vi já! Gente, tá no cabelo ainda? Tá no cabelo ainda, Luma! Tô! É, eu pulei a parte do cabelo! Vou dar uma olhada depois, gente! Eu achei essa da asa aqui, gente! Eu achei essa! Tipo, não é bem uma asa! Mas eu acho que tá combinando com a roupa que eu tô, né? Tá, eu tô aqui escolhendo! Vou escolher o rosto agora! No caso, eu achei essa roupinha da Barbie, gente! Ó, gente, tô fazendo aqui uma roupa bem assim, simples, sabe? Bem simples, né? Azul de passarolô! Lovellô! Gente, é doido! Tá, eu preciso escolher a roupa agora! Ai, gente! Mas, gente, parando pra pensar, eu acho que Bugou viu o Fashion Famous! Por quê? Porque eu e a Bibi recebemos oito votos, mas se a Luma votou dez, se a gente... Ó, só duas dá dez votos! Por exemplo, eu recebi oito, então bugou alguma coisa! É, alguma coisa bugou! O pessoal aqui não votou na gente, Ludi! Pode ser também, né, gente? Tem isso! Tem essa, né, meninas? Mas tudo bem! Eu, pra mim, eu ganhando esse desafio tá perfeito pra mim! Tá perfeito pra você? Mas, olha, eu tô... Eu e a Ludi já estamos ganhando, tá? Vocês estão combinando entre si, né, de não se votar! Não! Então, sim, conheço vocês! Não estamos, gente! Tanto que a gente estaria dando um pra nós, né, Ludi? E vocês estão fazendo isso! A gente não tá, gente! Eu dei cinco pra todo mundo! A galera viu, hein? A galera viu! A galera viu! Ai, gente, agora eu preciso de um rosto, sabe? Eu não quero tá tão feia, mas também não quero tá bonita! Então eu vou escolher, acho que é esse rosto aqui! Meu Deus do céu! Vou ficar assim, gente! Ai, eu até gostei desse cabelo, sabe, atrás! Gente, eu escolhi esse rosto no final! Agora eu vou pegar algum acessório! Gente, meu cabelo não tem nem como colocar acessório, coitado! Coitado dele! Gente, eu não acredito que a Luma pensou no mesmo do que eu! O quê? Eu acabei de te ver! Eu não gostei do que eu vi! O quê? Você tá quase de coração! E daí? Ah, eu não acredito, gente! Ela tá me copiando! Ela quer os meus dots de feia! Eu nem te vi, minha filha! Nem vi você! Gente, ela tá... Pai de ver que tá a história! Ela tá inventando! Ela tá me copiando! Treta, treta! Gente, tá... Ai, Lud, você é bem invejosa! É você! É eu, hein! Ela viu eu com esse negócio e ela quis pegar também! Minha filha, eu nem te vi! Nem vi você! Ai, Luma, a sua inveja bate e volta, tá? Ih! Ó, gente, vocês estão vendo, né, gente? Pelo amor de Deus! É brincadeira, né, gente? Sim, é tudo brincadeira! Eu vou pegar a bolsa, gente! Acho que eu vou ficar com... Acho que só falta o quê? Um negócio, tipo, pra pôr, assim, sabe, na cabeça e um efeito pronto! Um efeitinho? Deixa eu dar uma olhada aqui no VIP! Eu vou pegar um salto, gente! Faltou um salto aqui na minha boneca! Um salto? A minha não! A minha tá com uma botinha! A salta com uma bota? Ah, eu também tô com uma bota! A bota vermelha que você tá? Peguei um salto aqui, gente! Salta o preto! Salto? Nossa, eu tô bem linda! Sei lá, eu acho que vocês vão entender! Gente, eu não entendi minha vibe, não, mas é isso! Vai desse jeito mesmo! Foi o que foi, né, Luma? É, foi o que deu, né, gente? Foi o que deu! E a Luma perdeu, gente, ela ficou em primeira! Aí, ó, os inscritos que estão votando nela... Obrigada! Não deu certo dessa vez, gente! É, gente, não deu certo! Mas tudo bem! Vamos lá, então! Ó, ó, 3, 2, 1 e... Bora para a botação! Mudei a ata no último segundo! Bora lá, então, gente! Quem é o primeiro? Quem vai ser a primeira? A gente tá em Paris, tá? Em Paris! Ó, Paris! Estamos em Paris! Vamos ver! Olha a Torre Eiffel! Vamos ver quem vai ser aqui a primeira, gente! Vamos ver! A primeira é... Não veio ainda! Não veio! Ela não veio! A primeira é a Soi Clari! Olha ela! Aqui, ó, 5 pra você, que você tá linda! Tá lindíssima! 5 pra você, querida! Ela falou que não sabia o que fazer! Gente, ela é de outro país! Ela é gringa! Ela fala espanhol! Vamos ver a próxima! É eu! É Ludi! Aqui é a Ludi 5 pra você! Ludi, o que é isso? Maravilhoso! Maravilhoso! Eu sou uma Barbie! Que roupé! Essa misericórdia! Eu sou uma Barbie Begora! Eu sou uma Barbie Begora! É a Barbie de Chernobyl! Gente, eu fiz meio que fora da moda! Você fez fora da moda? Uhum! Ai, tudo bem, Bibi! Olha que ideia de transformar! Gente, eu não, sério! Olha isso! Eu sou linda! Deixa eu ver! Meu Deus! 5 pra você, Bibi! Arrasou! 5! Arrasou, Mona! Olha isso, gente! Que a Barbieada! Eu até contei de arena, tá? Eu não entendi conceito, mas, ó, te dei 5! Eu também, viu, Bibi? Também maravilhou! Te dei 5, porque eu quero que você perca pra ganhar! Agora é a Vi! Vamos ver o que ela fez! Olha! 5 pra você também, viu? 5! Só assim, né? Pra gente dar 5! É, só assim! Porque a gente é bem da egoísta no jogo! É! A gente quer ganhar! Mas dessa vez a gente quer perder! Vamos ver a Luma! Nossa, Luma! A Luma tá bonitinha! É! Vocês gostaram? Pior que eu gostei, assim, um pouco! Uma vibe meio... Essa sandália que vai até a roxa, que que é isso, né? É a gladiadora, filha! A gladiadora! Meu Deus! Agora é a Andressa! Vamos ver o look dela! Olha! Ela tentou imitar... Olha! Tem duas asas, tá? Nossa! Cinco pra você também! Cinco pra ela também, gente! Cinco pra ela, que ela tá maravilhoso! Ai, gente! Eu vou ganhar essa, eu sei! Não vai, Luma! Não vai! Vai ser tranquila! Eu sei! Eu sei que o pessoal vai tudo votar em mim! É! É! Pior que vai! Ela se deu mal! Eu vou ganhar e vou perder ao mesmo tempo! Bibi, ela se deu mal! Se deu mal, gente! Se deu mal demais! Gente, eu tô muito mal! Isso é pra ficar vocês ligados, tá? Que jogam com a gente, que não é bom sempre votar na Luma, né? Nossa! Que agora... Achei, gente! Que aí, ó, tá vendo? Ela se deu super mal, gente, agora! Exatamente! Eu vou dar cinco estrelas! Cinco! Cinco pra ela! Cinco pra você também! Cadê eu, que eu nunca apareço aqui? Você já apareceu! Nossa, é verdade! Nossa, gente! A avidésia! Eu jurava que eu não tinha aparecido! Ela tá louca! Olha essa folha! A idade chega, né? Gente, a salsa de laranja eu não vi! Eu também não vi! Onde que tava a salsa de laranja? Menina, me conta! Eu teria feito algo super legal com ela! Eu também! Nossa, gente, eu não vi! Ai, todo mundo iria com a salsa! E a mesmo? Agora a Luísa! A Luísa! Vamos ver! Amo vocês! A gente também te ama! Um beijo! A gente te ama, amiga! Beijo! Cinco pra você! Cinco, gente! A gente quer que vocês ganhem pra gente poder perder! Aham! A gente quer perder, né? As skins de vocês estão lindas! Perfeita, gente! Eu gostei bastante! Agora vamos lá, acho que é o último! Acabou! Vamos ver! Eu, eu, eu! Eu, eu! Meu Deus! Ludi! Gente! A gente! Todo mundo perdeu! Todo mundo perdeu! Na verdade, a Bibi ganhou! É, porque ela tá em terceiro! Porque ela ficou em terceiro lugar, gente! E eu acho que os inscritos sacaram! Também acho! A nossa, o desafio! Mas, então, a grande vencedora foi a Bibi! É, Bibi! Para a bola! Bibi! Essa é a mais feia da noite! Mas, pelo menos, valeu a pena porque vocês perderam! É verdade, gente! A uma perdeu de lavada mesmo! De lavada! Mas, gente, se vocês quiserem que a gente traga de novo esse desafio, pois eu adorei fazer! Também gostei! Incrível! É, eu também adorei! Só que... Podem comentar aqui! É, só que assim, sabe? É... Eu quero ganhar, gente! Mas é isso, gente! A gente vai ficando por aqui! Um super beijo para vocês! Até o nosso próximo vídeo e... Tchau! Tchau!